Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima, e hoje eu venho aqui mostrar a vocês como eu preparo uma salada de macarrão. Quer saber como é que eu faço essa salada tão deliciosa? Então, não saia daí e assista o vídeo até o final. Para medir os ingredientes, eu vou usar uma lata pequena de leite condensado. Essa lata contém 397 gramas. Para preparar a nossa salada de macarrão, nós vamos utilizar 250 gramas de macarrão parafuso, uma lata de queijo ralado, uma lata de azeitonas, meia lata de milho, 10 colheres de sopa de maionese, seis fatias de presunto, uma lata de atum, uma latinha de ervilha, duas cenouras pequenas. Se você tiver cenoura grande na sua casa, você usa só uma. Aqui elas estão com pele, eu ainda vou descascar e vou ralar. E eu vou usar esse potinho de queijo cremoso. Você pode usar na sua casa um potinho de requeijão. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma panela com água no fogo para ferver e cozinhar o macarrão. Nessa água, eu vou adicionar um tablete de caldo de galinha. A água do macarrão já está fervendo. Agora eu vou colocar o macarrão. Vou pegar um garfo. Dou uma mexidinha e vou deixar esse macarrão cozinhar durante oito minutos. Já ralei as duas cenouras. Agora eu vou pegar um bol, uma tigela, um recipiente. Não sei como é que você chama. E vou colocar a cenoura. Uma latinha de ervilha. Meia lata de milho. Agora eu vou pegar as fatias do presunto e vou juntar assim, uma na outra. Seis fatias. Vou pegar uma tesoura, uma tesoura de cozinha, ou você pode cortar com uma faca. E vou cortar aqui dentro do bol. Pronto. Agora eu vou pegar as azeitonas e também vou cortar aqui dentro do bol. Já cortei todas as azeitonas. Agora eu vou colocar aqui o atum. Uma latinha de atum. Queijo cremoso. Lembrando que se você não tiver esse queijo na sua casa, você pode utilizar requeijão. Eu uso esse queijo porque aqui eu não tenho requeijão. Então, aqui na Espanha eu não encontro requeijão como que a gente tem aí no Brasil. Então eu tenho que usar o que eu acho mais parecido. Coloco toda a maionese. Coloco toda a maionese. O queijo ralado. Agora eu vou mexer esses ingredientes. Dá-se uma boa mexida. Pronto. Eu vou apagar o fogo e escorrer o macarrão. O macarrão escorrido eu coloco aqui. Agora eu vou mexer tudo para misturar o macarrão aos demais ingredientes. Pronto. Agora, se você quiser servir esse macarrão frio, você leva à geladeira e deixa durante uma hora. Se você não quiser servir ele frio, você pode servir ele, essa salada, você pode servir essa salada de macarrão assim do jeito que ela está. Olha que coisa linda. Mas eu vou levar à geladeira e vou deixar ela na geladeira durante uma hora porque eu quero servir essa salada de macarrão fria. Uma hora depois da salada de macarrão na geladeira, aqui está. Olha. Que coisa mais linda. E eu vou levar ela à mesa nesse bolo, do jeito que está aqui. A única coisa que eu vou colocar é uma colher para a gente poder servir. E eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês poderem ver. Olha como fica a salada. Bem apetitosa. Se você quiser, você pode colocar nessa salada salsinha, você pode colocar cebolinha, você pode colocar cebola. Eu não vou colocar nem salsinha, nem cebolinha, nem cebola porque aqui em casa ninguém come. Eu gosto da salsinha. Mas o resto das pessoas não comem. Então eu não vou colocar. Mas se você quiser na sua casa, pode colocar salsinha a gosto, cebola a gosto e cebolinha a gosto. Então, divas e divos, essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado por assistir, por estarem aqui. Um grandíssimo beijo e até o próximo vídeo. Tchau.